Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal E hoje eu vou mostrar todo o meu material escola completo pra vocês Eu espero que vocês gostem do meu vídeo, mas vão deixando o like e se inscrevendo no canal aqui embaixo E ativando o sininho das notificações para ficarem por dentro de todas as novidades E também vão no meu Instagram que vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela Tá? Vai estar aparecendo pra vocês me seguirem Então bora lá, eu já tô muito ansiosa pra começar Primeiro gente, essa bolsa linda, maravilhosa, que foi a minha tia Jane que me deu Um super beijão E também tem o meu estojo, que ele é verde e água, da minha cor favorita, tá? E ele tem essas partes aqui de elástico pra gente organizar, ó Já tem algumas canetas aqui da Estabilo, que é uma marca que eu amo E tem esse mini estojo, que é pra minha mãe Que minha mãe comprou pra mim e meus pais, né? Que eles compraram pra me organizar E também tem a minha régua, gente Olha, a minha régua, deixa eu mostrar pra vocês Que ela é verde e água também, pra mim fazer minhas tarefas e coisas, entendeu? Mas é... trabalho E também tem o meu caderno, que também é de unicórnio, combinando com a bolsa, tá? Ele é muito lindo, eu amei esse caderno, tá? E eu amei, amei demais E também tem, gente... Esse trio aqui de canetas, que é pra mim fazer minhas tarefas do dia a dia Também tem esses lápis neons, que meus pais compraram pra mim, tá? Eu amei esses lápis, achei muito bonito E também tem, gente... Essa lapiseira aqui, que já veio com grafite Só que quando acabar, já tem essa caixinha, outra caixinha aqui, ó Eu amei, achei linda essa lapiseira E também tem essa cola em bastão Que é pra mim fazer trabalhos, né? Fazer meus trabalhos E também tem esse pacotezinho de borrachas Pra quando acabar a borracha que eu estiver usando Eu já pego uma daqui, né? Isso é mais prático E também tem essas borrachas aqui, ó Neon E olhem de pertinho pra vocês verem Tem glitter, que é uma coisa que eu amo, tá? E também tem esse corretivo aqui, ó Que é pra quando tá escrevido em caneta Aí, sem querer eu errar E passo o corretivo já pra ajudar, né? E também tem esse apontador muito fofinho Que já tem essa caixinha aqui pra jogar os lixeirinhos, né? Os lixinhos que tem Também tem essa tesoura, né? Um, tá, gente? Sem ponta, tá? Pra segurança das crianças E também tem esses lápis aqui, ó Muito lindos Que foi do ano passado Só que como eu já tinha Não precisa mais comprar lápis de cor Porque já tava guardado na gaveta E tem esses marcatejos muito fofinhos Da Estabilo também E eles são... É a mesma coisa dos maiores Só que ele é muito fofinho E ele é pequenininho, né? Então tem alguma diferença E também tem... Essa canetinha vai e vem Que tem várias cores, tá? Que são 12 E, gente, olha Eu vou explicar Vai e vem É quando você afunda a ponta da caneta Aí ela volta Entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado Vamos deixando o like E se inscrevendo no canal Aqui embaixo E ativa o sininho E dá as notificações Para ficarem por dentro De todos os vídeos novos Ah, e lembrando de novo Vão no meu Instagram Que vai estar aparecendo aqui na tela Um super beijo E tchau Tchau